A gente já foi no rodinho de pizza semana passada Ó, 40 pizzas, eu e eles, tá? Você é uma camisa ali, cara Mostra, mas mostra o cheiro, só que o cheiro Não, tem que ser o cheiro Duvido que você raga a camisa, gente Não, 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 não Eu vou ser expulso Tem real, gente Você quer tomar o mesmo sucesso que você raga a camisa E dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Um, bem, bem, bem Um, bem, bem Ai, por favor, pai Eu vi lá, tá fazendo a noite Como é que tu sabia que tava aqui? Mano, a gente viu o negócio do garçom O garçom veio aqui, aí nós viu o fulgado Aí ele falou, mano, eu conheço Não, 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 não Eu conheço, eu já fui O pior é que eles sentaram na mesa Já to ouvido o número 18 Pô, eu vou dar o dinheiro pro cara E tu vai ter que me dar metade Tá Tu vai me transferir, então 10 mil e 50, né? 10 mil, viu? Nós tava lá no shopping Aí, ó Dançou aí, ó, Chás Paulo Piri ia roubar o fã Eu tô pagando aqui Muito obrigado, muito obrigado Valeu Tchau, tchau Valeu, valeu Eu tô saindo O cara não tem pizza O que é isso? Vou pra dizer nome já, filho